Oi, gente! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de looks e eu tô amando fazer vídeo de look por aqui. E é muito bom ver que vocês também estão gostando. Hoje eu trouxe pra vocês looks que são tendência pra primavera, verão 2017, 2018. E vocês vão ver que tem algumas peças que já estão bombando, outras ainda vão começar a usar por agora. E eu amei gravar esse vídeo, porque além de mostrar essas peças que vão bombar, né, esses looks que vão bombar por aí, eu também dei a dica pra vocês de você usar a mesma peça, só que de formas diferentes. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já cliquem aqui em gostei e se inscrevam aqui no canal também pra vocês acompanharem os próximos que eu vou postando, tá? E me contem aqui nos comentários se vocês gostam também, porque daí eu posso gravar mais. Deixem sugestões também de qual vídeo de look eu gravo, enfim, comentem tudo aqui embaixo, tá bom? Então é isso, vamos lá! O primeiro look tem como foco esse conjuntinho com estampa vichy, eu achei ele muito lindo e esse xadrezinho vai bombar. Na verdade já tá bombando, né? E eu tô amando peças com essa estampa. E outra coisa que vocês podem reparar nesse look também é a sandália. Ela é tratorada e na primavera e verão sempre bomba esse modelo de sandália com esse salto mais grosso e tal. E eu amo porque é super confortável e fica bem estilosinho também. E outra coisa são as cores. Vai bombar muito vermelho e rosa essas duas cores juntas mesmo. Então como a sandália é rosinha, eu apostei no batom vermelho e achei que ficou bem legal. Como vocês podem perceber, nesse segundo look eu tô com o mesmo top do look anterior. Eu achei que ficou um look mais noite assim, só que também ficou fresquinho por causa do cropped e descolado por causa da saia e da botinha. Então a saia, ela é uma saia midi preta com tule e eu acho que fica bem legal usar estampa vichy com peças pretas, jeans. Fica bem bonito, sabe? Não tem erro. E a botinha metalizada, ela é na cor rosa. Eu acho que fica super estiloso e também é melhor usar sapato fechado nos dias de chuva, né? E eu amei esse look. No terceiro look eu tô usando a mesma saia do look anterior. E eu apostei nessa blusa e vai usar muito, gente, manga longa e flare, essas mangas diferentonas assim. Então apostem muito porque é tendência. O decote em V eu achei que ficou bem bonito. O detalhe trançado nas costas também. E essa estampa, ela é uma estampa vichy azul com flores por cima assim. E eu achei simplesmente maravilhosa. E aí eu coloquei uma sandália anabela, que é a cara da primavera-verão. É um salto que super dá certo pro dia a dia também, por não ser tão sofisticado, né? E eu tô amando essa sandália. E pra esse look eu também escolhi esse vestido porque ele tem duas super tendências. Que são os babados e as listras azul e branco. Tá usando muito babado em vestido, saia, blusa. E essa estampa listrada é maravilhosa também. Fica lindo usar camisas com essa estampa. Eu acho lindo. E pra complementar, eu coloquei uma camisa jeans. Porque na primavera sempre vem um ventinho ou uma chuva. Então também é legal você andar com uma peça extra. E também dá um charme a mais no look, né? Já o quinto look é realmente com a camisa jeans. Essa peça é coringa e quase todo mundo tem no guarda-roupa. E dá pra montar vários looks com ela. E dessa vez eu quis ousar e apostar em uma coisa diferente. Eu coloquei uma saia midi laranja maravilhosa. Que é bem a cara do verão. Então ficou ao mesmo tempo um look sofisticado. Pelo modelo da saia. E ainda mais com essa sandália duas tiras de salto fino. Eu achei que ficou lindo. E é um look pra quem gosta mais desse estilo romântico. E eu amei também. E aí gente, gostaram dos looks? Se inspiraram muito? Me contem aqui nos comentários qual foi o seu look preferido. E também não esqueçam de deixarem sugestões pros próximos vídeos de looks. Então é isso. Um beijo e tchau! 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 Tchau!